Bom dia, Jacarei! Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro e a partir de agora você fica com o nosso telejornal Matutino, que traz a mobilização dos moradores da Estância Porto Velho para a manutenção das vias de acesso ao bairro. E o número de feriados em 2017 anima boa parte das pessoas, mas gera preocupação para alguns setores da economia. Vamos receber hoje a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani. Ela vai falar sobre o repasse do governo do Estado ao Fundo Municipal de Assistência Social. E para falar desses e outros assuntos, conosco aqui no primeiro bloco, o jornalista Ícaro Leal. Bom dia, Ícaro! Bom dia, Elton! Bom dia, Sibeli! Bom dia! Tudo bem, Ícaro? Você tem algum destaque hoje? Tenho sim, eu tenho destaque. O meu destaque é o trabalho de limpeza e manutenção dos cemitérios municipais do Parque Santo Antônio e também do Avarí, que estão sendo realizados pela Secretaria de Administração e também de Recursos Humanos da Prefeitura. O que acontece? O cemitério do Parque Santo Antônio estava em situação muito precária e, por conta disso, uma empresa terceirizada foi contratada para agilizar esse trabalho de limpeza do local. Esses trabalhos começaram na segunda-feira, dia 30, e continuam em até 15 dias. Já no Avarí, não houve essa necessidade de ter uma empresa contratada para fazer esses reparos, esse trabalho lá no cemitério. E essa manutenção deve durar até o fim de fevereiro, isso lá no Avarí. No Parque Santo Antônio, a ideia da Secretaria é trabalhar em conjunto com a CETESP para liberar o columbar, local onde são armazenados os ossos e também as cinzas, e assim gerar 400 novas vagas naquele cemitério. As limpezas nos cemitérios vão acontecer e também vão acontecer as dedetizações. A ideia deles é fazer com que tenha o combate aos escorpiões, também tenha o combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa zika, dengue, febre amarela e também chikungunya. Isso é um trabalho constante, né, Icaro? Ele nunca pode parar. A prefeitura, ali a gente encontra, são vários focos, as pessoas ainda, algumas ainda levam vaso, tem várias orientações sobre isso, mas ainda é necessário um trabalho constante. Já com essa preocupação, a vigilância sanitária tem essa preocupação constante com a dengue aqui na nossa cidade. Exatamente, a gente está em um período de chuvas, né, as pessoas levam um vazinho lá, né, para o seu ente querido, pode ser que aquele vazinho lá acaba se tornando um foco, um criador do mosquito da dengue, né, e isso pode gerar algum transtorno para as pessoas que ainda estão vivas aqui entre nós. Muito bem. Sibeli, ontem tivemos a primeira sessão ordinária desta legislatura, a primeira do ano, a primeira da nova legislatura. Quatro projetos foram apresentados na ordem do dia, tivemos também a definição, né, nós já tínhamos a indicação dos membros para as comissões permanentes, mas ontem tivemos a definição dos cargos, quem são os presidentes, os relatores. A sessão foi interrompida temporariamente para que essas novas comissões apreciassem os quatro projetos, projetos não podem ser aprovados, como esteve aqui com a gente o doutor Jorge Céspedes, que é o consultor jurídico, explicou, estou repassando aqui. Então, foi uma sessão longa, para ser uma primeira sessão, foram aprovados os quatro projetos, como foi o resultado desse trabalho de ontem? Então, Elton, foi uma sessão longa, o Ícaro acompanhou aqui com a gente, começou às nove horas, terminou, acho que, a sessão ordinária mesmo, por volta das cinco horas, depois ela ainda se estendeu aí com a palavra dos vereadores. Mas, os quatro processos foram aprovados, teve, não todos por unanimidade, teve algumas abstenções, mas a anistia, o projeto do prefeito de anistia das dívidas vencidas até 2017 foi aprovado, teve algumas emendas, mas ele, para você, que tem dívidas municipais vencidas até 2017, você vai poder parcelar em até dez vezes e você pode até, vai ter uma anistia de 90% nos juros decorrentes dessas dívidas. Além disso, teve também outros três processos, que é com relação aos processos administrativos, que a prefeitura está respondendo aí, as liminares, e a criação de três secretarias. Teve um bom debate com relação a isso, teve algumas abstenções de vereadores na votação dos processos. Vou falar aqui, os vereadores, o Luiz Flávio e o Arildo Batista, eles questionaram algumas coisas, alguns itens que foram colocados nos processos com relação a, por exemplo, não ter impacto orçamentário. O vereador Arildo Batista também falou assim, olha, são processos de criações de secretarias que são, que vai ter muitas implicações. A gente precisa realmente votar com tanta urgência esses processos, principalmente o de infraestrutura e mobilidade urbana. E os outros vereadores defenderam, falaram que sim, que tem urgência, porque a cidade está demandando infraestrutura e mobilidade urbana. Mas os quatro processos foram aprovados. Antes disso, teve a votação das comissões. Eu acho que o Ícaro pode falar um pouquinho da votação das comissões, principalmente a votação da comissão de ética. Você pode falar um pouquinho, Ícaro? O que aconteceu foi o seguinte, os processos, para eles serem votados na Câmara, eles precisavam que as comissões apreciassem esses processos. As comissões já estavam formadas, você já tinha quem seriam os membros, mas não foi definido o cargo deles dentro dessas comissões. Eu acho que a maioria das comissões mesmo, a gente acompanhou, as oito comissões foram definidas, uma foi por votação no plenário, e as outras sete foram resolvidas de maneira tranquila também. Teve uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é talvez a mais importante aqui da Câmara, que eles entraram num acordo e vão fazer um rodízio. No final desse ano, o presidente vai ser a doutora Márcia, no ano que vem o presidente vai ser outro dos membros, ou vai ser o Paulinho dos Condutores, ou vai ser o vereador Luiz Flávio. Então, eles entraram nesse acordo até para cada um também ter uma experiência dentro dessa comissão de maneira diferente também. Em relação aos processos, o que vale salientar é que o processo sobre a criação da Secretaria de Educação, na verdade, é uma reestruturação, que eles estavam com uma liminar da Justiça, que estava impedindo, e ao da infraestrutura, eles querem desmembrar a Secretaria para criar a de mobilidade urbana. Essa era a justificativa deles, que eles não estariam criando cargos, criando uma secretaria, eles apenas estariam desmembrando. Mais uma questão de reestruturação do que de criação de novas secretarias e novos cargos. O termo criação de secretaria precisa ser usado justamente por causa de aspectos legais. Então, quando fala criar a Secretaria de Educação, mas como a Secretaria de Educação já existe, mas é por causa de termos legais, por causa dessa liminar, esse termo precisa ser usado, o termo de criação de secretarias. Mas é bom que tudo isso seja esclarecido mesmo. Exatamente. De qualquer forma, então, os quatro processos aprovados na tarde de ontem aqui na Câmara Municipal. E o janeiro de muita chuva e, com ela, problemas nas ruas e avenidas de diversos bairros. Lá na Estância Porto Velho, moradores se reuniram com o secretário de Infraestrutura para juntos encontrarem soluções emergenciais para enfrentar a lama e os buracos. Se nos últimos anos os jacarienses estavam acostumados com muito sol e calor no mês de janeiro, este ano tudo mudou. A chuva veio com força e quantidade. Mas com ela, os problemas também, principalmente para os bairros onde surge muita lama e dificuldade de acesso. Situado na região oeste de Jacareí, o bairro Estância Porto Velho é uma das comunidades que vem vivendo esse drama. É, então, a gente ficou ilhado aí uns dias, porque a gente estava... Ninguém tinha acesso mais aqui nessa rua. Aí estava todo mundo tentando usar pelo bandeira branca, quando sai lá para a Estrada Invernada. Aí lá ficou impossível. A gente fez um vídeo, tudo, está afundando lá. Lá não passa nem a pé, nem de carro, nem de bicicleta. Aí a gente tentou arrumar lá e a gente viu que lá a comunidade não consegue sem uma máquina, sem equipamento. Aí a gente veio aqui e a gente viu que aqui daria. Aí começou eu, minha sogra, meu cunhado. Aí conforme os moradores tentavam passar com o carro e não conseguiam subir, aí eles já iam encostando o carro e todo mundo foi para suas casas a pé, pegou ferramenta. Aí todo mundo ajudou. Como a Michelle mesmo nos contou, algumas ruas do bairro ficaram difíceis de serem trafegadas. Durante a nossa reportagem, alguns carros e caminhões tentaram subir, mas não conseguiram. Tanto que vocês viram ali, o carro tentou subir e já não está dando mais. Porque a chuvinha que já deu agora há pouco já começou a escorrer para o meio da rua de novo e trazer a lama tampando os entulhos que a gente jogou. O engenheiro Sarto, que também é morador do bairro, nos conta o porquê dos problemas, que não são de hoje. Aqui no bairro nós temos um grande problema que é a questão das águas fluviais. A manutenção do bairro, quando ela é feita, ela não se toma cuidado para garantir que as águas fluam nas suas laterais. Devido a este trabalho inadequado, as estradas são cortadas pelas águas e com isso cria crateras, impossibilitando o tráfego de pessoas, de veículos naquele ponto. E não são só os adultos que reclamam. As crianças do bairro dizem que sempre atrasam para conseguir chegar na escola. Tem que subir o morro correndo e quando a gente chega na escola também tem que ensinar uma advertência. Aí quando dá três advertências, tem que chamar a mãe para ir lá para conversar o que está acontecendo. Por causa das estradas aqui está ruim e os anos não tem o caminho certo para vir aqui. Algumas imagens enviadas pelos próprios moradores mostram as dificuldades e as manutenções realizadas por eles para tentar amenizar os transtornos que a chuva vem causando. Arregaçar as mangas faz parte da comunidade do Estância Porto Velho, que recebeu o secretário de Infraestrutura para juntos encontrarem a melhor forma de solucionar emergencialmente os problemas do bairro. Bem, tudo que eles pediram para a gente agora é uma reta escavadeira e um caminhão e onde eles mesmos vão colocar os cascalhos. Porque se puser uma máquina aqui, uma moto niveladora aqui para espalhar, aí acaba a rua. Com essa chuva não tem como acontecer. Na época da seca a gente pode vir aqui fazer a via abaulada, cortar as águas para não deixar acontecer isso que está acontecendo aqui agora. A presidente da Câmara, Lucimar, que mediou o encontro do secretário com a comunidade, parabeniza os moradores. É muito importante a articulação do vereador, né? Que nem no caso aqui do Porto Velho. Já teve o vereador Paulinho, teve aqui, teve outros vereadores. E o diferencial dessa comunidade é que ela está se prontificando a colaborar, ajudar, pôr a mão na massa, né? Essa sociabilidade dos moradores deve ser exemplo, né? De alta ajuda, é uma coisa que é o bem para a comunidade, estão indo buscar o diálogo, né? Estão sofrendo, então por isso que está o poder público para ajudar a resolver. A dona Zelie espera que com a presença do secretário, tudo mude e que pelo menos as principais melhorias aconteçam. A gente acredita que a união faz a força, só que nós sozinhos não podemos fazer nada. Então é muito importante essa presença deles aqui, mas que não seja a primeira, que venha muitas outras vezes, porque nós não precisamos só disso, né? Esse é um bairro bom de se morar, muito próximo da cidade. E de acordo com o INPE, o temporal que caiu sobre a cidade na tarde de ontem correspondeu ao equivalente a uma semana de chuva. Você vê aí agora algumas imagens do alagamento causado pela chuva. Essas são imagens enviadas pelo telespectador Danilo Pauli. E isso ali na região do São João, a chuva muito forte, causando alagamento ali na esquina. Acho que nós temos também algumas fotos, você vê aí de outras regiões da cidade. A chuva caiu ontem no final da tarde aqui em Jacareí e choveu aí de acordo com o INPE, então equivalente a uma semana de chuva. E hoje deve chover de novo. Vamos conferir na previsão da Climatempo. As imagens que caiu na tarde de ontem, a quinta-feira vai ter de novo bastante água a qualquer hora do dia. O tempo abafado e a alta nebulosidade vai provocar chuva e também a umidade do ar vai aumentar e ficar em 86%, com 64% então de probabilidade de chuva. A mínima será de 19 graus e a máxima chega aos 30. Amanhã, sexta-feira, o calor aumenta um pouco e a chuva pode ser que, se vier, será mais fraca. A umidade do ar fica mais baixa em 73%, com 57% de possibilidade de chuva. Diminui a possibilidade, mas ainda assim é mais do que a metade. Os termômetros devem variar entre 22 e 31 graus. 2017 começou e já chama atenção pelo número de feriados prolongados que estão por vir. Segundo o Ministério do Turismo, essa notícia é positiva para o setor, mas para a indústria e comércio não é tão positiva assim. Confira na reportagem a seguir. O ano de 2017 começou e, junto a ele, as expectativas para os feriados prolongados, que esse ano totalizam nada mais, nada menos do que 10. Isso sem contar os estaduais e municipais. Esse ano está melhor, né? Então eu e o meu marido estamos programando já para o carnaval, a gente viajar, aproveitar essas emendas de feriado. Bem, esse ano salvou bastante, porque eu estava com umas metas aí, né? Daí eu estava pensando até em vender as férias. Daí, com esses feriados, vai ter como eu fazer isso. E vai ser uma forma de eu pegar, vender minhas férias e ainda por cima, vender as férias, guardar um dinheiro e ainda por cima aproveitar bastante os feriados, que vai cair bastante na quinta e na sexta, né? Daí vai ter um período para eu descansar bastante. Mas segundo o Ricardo Esper, diretor do Ciesp Jacareí, as folgas durante a semana têm impacto direto na economia, principalmente no setor industrial. Na indústria, esses feriados prolongados, há décadas, sempre não foram bem vistos, tá? Por causa da emenda, tá? Você puxa, por exemplo, está um feriado na quinta-feira, o pessoal não quer trabalhar na sexta. É lógico, o setor industrial, ele procura já fazer as devidas compensações durante o ano, tá? Quando está bem programado, mas nunca é o ideal. Para os comerciantes de Jacareí, as datas comemorativas nem sempre trazem lucro para os negócios. Por não ser uma cidade turística, a população aproveita a folga para viajar. Sim, e principalmente quando o feriado cai no meio da semana, né? Tipo, cai numa quarta. Mata o restante da semana, porque as pessoas vão viajar, guardam dinheiro para comprar para outras responsabilidades durante a viagem e é onde o comerciante sofre, né? Para a turismóloga Ana Carolina, os feriados trazem pontos positivos e negativos, uma vez que movimentam a economia da cidade, mas nem sempre são favoráveis para o comércio. Bom, ele tem impactos tanto positivos quanto negativos. Positivos porque ele fomenta as pessoas conhecerem novos lugares, a economia, ela é movimentada porque as pessoas vão em busca de tirar aquele estresse e estresse acaba sendo compensado com o consumismo. Então, isso para a economia favorece. Os impactos negativos também, principalmente para a nossa cidade, por exemplo, Jacareí, que é uma cidade mais, assim, de executivos, né? O turismo que a gente tem aqui é turismo empresarial. Então, quando chega, assim, esse ano, por exemplo, a gente está meio apreensivo, porque como que vai ser isso, né? A maioria dos feriados todos prolongados. A rede hoteleira daqui fica com medo por causa disso, porque a gente tem aquele lance, assim, ai, feriado, vamos viajar, vamos sair da cidade. E, às vezes, tem coisas tão legais aqui para fazer, entendeu? E, num momento de crise, de repente, essa é uma parte criativa, você vê o que tem no seu entorno. Mas o feriado em si, ele é bom, né? Todo mundo gosta de feriado. Ele tem um custo, tem vários sedimentos que realmente se beneficiam, várias cidades. Vamos falar da nossa região metropolitana, onde nós temos um litoral norte maravilhoso, com muitas posadas, hotéis, muito lazer, muitos bares. Isso, para esse segmento, é muito bom. Nós temos também a parte do turismo religioso nosso. Os feriados ajudam muito. Você pede a nossa área parecida, Frei Galvão, Canção Nova, várias outras cidades históricas. Então, a gente não vai se omitir de falar que isso, de certa forma, ajuda a indústria, porque aumenta o consumo. Você pede a parte do Jordão, a parte de profetição, LAMB, JTI, isso aí sai. Você pede a parte do litoral, a parte de bebida, alimentação, é muito forte. Isso também sai tudo da indústria. Feriado ganha quem consegue desfrutar do feriado. E alguns setores apontam já alguns problemas em relação a isso, a descontinuidade. Mas acho que o Ricardo pontuou muito bem. Se você pensar de uma forma mais global, os feriados acabam movimentando a economia. Eles movimentam o setor de turismo, realmente, as pessoas gastam com alimentação nas cidades turísticas, com combustível. Porém, se a gente pensar em termos de Jacareí, por exemplo, o empresário, o comerciante, ele tem que pagar 100% para o funcionário que vai trabalhar no dia de feriado. Então, se você tem uma loja no shopping, uma loja que não pode fechar, você paga 100%. E, às vezes, você não tem esse retorno porque a cidade justamente se esvaziou e foi para o litoral. Então, realmente, é preocupante para o empresário, para o dono de indústria, porque ele paga 100% e, muitas vezes, ele não tem esse retorno. Icaro, você gosta de feriado, né? Você está pensando em feriado. Não vai falar mal do feriado. Eu acho que também existe aquela possibilidade, por exemplo, da pessoa não viajar durante o feriado e, às vezes, ela ter tempo também, por exemplo, se o feriado cai numa quinta-feira, ela ter tempo de ir na cidade, por exemplo, na sexta-feira. Então, assim, por mais que as pessoas também realizem as viagens e tudo mais, existem também as pessoas que acabam ficando aqui e acabam tendo tempo para ir no comércio também. Claro que esse número deve ser menor do que normalmente é. Mas também, olhando por esse lado, por exemplo, a gente não sairia no meio da semana aqui para ir fazer uma compra, pagar uma conta, talvez, no período de três horas da tarde ou dez horas da manhã, mas em dias assim, daria para a gente fazer esse tipo de coisa na cidade. Para quem não viaja. É, para quem não viaja. Tá certo. E no próximo bloco, vamos receber a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani. Não saia daí, o Bom Dia Jacarei volta já! Estamos de volta com o Bom Dia Jacarei e já está conosco Patrícia Giuliani, secretária de Assistência Social de Jacarei. Bom dia, Patrícia! Bom dia, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, é sempre um grande prazer participar com vocês. Patrícia, seja bem-vinda. E como é que está sendo esse primeiro mês? Já fazem exatamente hoje, aliás, 30 dias que você assumiu a Secretaria de Assistência Social. Já deu para descobrir aí quais vão ser os seus maiores desafios durante esses quatro anos? Ah, sim. Eu encerro esse mês, a gente fez uma reunião com toda a diretoria, com alguns dos nossos funcionários e a gente encerrou esse primeiro mês. É muito feliz com esse início, porque a gente conseguiu detectar todos os desafios, os diagnósticos, conseguimos visitar muitos dos espaços. Fizemos uma força-tarefa, realmente, né? É intenso. A gente tem muita boa sorte, porque temos um efetivo muito bom, encontramos profissionais muito bons, trouxemos profissionais que agregaram a isso também. Então, nós conseguimos detectar quais são os maiores desafios, já conseguimos propor algumas ações efetivas, conseguimos trazer vários dos nossos parceiros para dentro da Secretaria de Assistência, sempre entendendo que o trabalho e esses desafios vão ser vencidos não só na Secretaria, mas com todos os outros secretários, com o governo e com os nossos parceiros. E já teve, assim, até algumas mudanças estruturais com relação, depois a gente vai falar mais sobre isso, em relação ao Banco do Povo, em relação ao PAT, mas, Elton, você tem alguma coisa para falar também? Sim, o importante é, em janeiro, no mês de janeiro, o governo do estado de São Paulo repassou 900 mil reais de recursos divididos para o Fundo Municipal de Assistência à Saúde, né? Esse repasse vai contemplar também os asilos Lar Frederico Ozanã, o Lar Fraterno da Cássia, a mantenedora Vicente Decária e a Associação Humanitária Amor e Caridade. Nós temos uma reportagem sobre o tema, vamos conferir agora. No dia 20 de janeiro, o auditório da Prefeitura de Acareí ficou lotado para assistir à cerimônia de assinatura do contrato de um repasse do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal e também para o programa Viva Leite. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pêsaro, foi recebido pelo prefeito Isaia Santana para celebrar esse ato. O convênio renderá ao município cerca de 900 mil reais, sendo que aproximadamente 653 mil tem como destino os programas de proteção social básica e especial. O restante do valor, aproximadamente 246 mil, irá diretamente para o programa Viva Leite. Além disso, as autoridades também oficializaram em Jacareí a chegada do programa São Paulo Amigo do Idoso. Vamos demonstrar o nosso compromisso com a administração do Isaia Santana, nosso compromisso com a cidade de Acareí, trazendo recursos diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social como uma forma do Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, apoiar as ações sociais na Prefeitura de Acareí. O segundo, o leite. Apoiar crianças que estão numa condição de pobreza, que põe em risco o seu desenvolvimento físico e intelectual. E, por último, a adesão do município de Jacareí, aliás, eu brinco dizendo, enfim, aderiu ao programa São Paulo Amigo do Idoso. Quando a Secretaria de Estado agiliza a renovação dos convênios e se compromete a repassar com urgência os valores, a Secretaria Municipal fica mais tranquila para poder trabalhar com esses recursos e atender as necessidades básicas daqueles que mais precisam. Além disso, é importante destacar essa iniciativa do governador Geraldo Alckmin de implementar um conjunto de medidas de proteção e prevenção para melhorar a vida do idoso. E quando nós enxergamos essa oportunidade de também coincidir com o objetivo do novo governo de estar olhando para essas questões, nós fizemos a adesão na certeza de que vamos articular uma série de iniciativas que vão melhorar a vida das pessoas com mais de 60 anos na nossa cidade. Antes da assinatura, o prefeito Isaia Santana aproveitou o momento para formalizar alguns pedidos para o secretário estadual e ao governador, como a ampliação do Ação Jovem, a implantação do Família Paulista e também do Bom Prato, além de ambulâncias. Mas por enquanto a Prefeitura terá que aguardar algum desses projetos porque eles não estão em expansão. O momento mesmo foi de celebrar o repasse que chegará ao município. Para a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani, o montante será de extrema importância para dar continuidade aos projetos oferecidos por sua secretaria. Ele vai atender principalmente os nossos serviços direto da assistência social, que atende diretamente o público, desde os CRAS, os CREAS, algumas unidades que a gente presta serviço para a população, também com algumas entidades sociais, principalmente que tenham conduta e olhar para o idoso. Para a secretária de Saúde, Rosana Gravena, o repasse de parte desse dinheiro para o programa Viva Leite também será essencial para atender as famílias que mais precisam na cidade. Isso é bastante interessante em termos nutricionais porque atinge as duas classes mais importantes de suplementar a nutrição, que é a criança e o idoso. Os vereadores da cidade também estiveram presentes no evento e acompanharam a assinatura. A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, também falou da importância e de que maneira os vereadores poderão fiscalizar a utilização desses recursos. Nós aproveitamos esse evento para marcar um atendimento especial a essa vulnerabilidade social de toda a nossa cidade. Então isso aí cabe a nós, vereadores, acompanhar tudo isso de perto, acompanhar a execução dos programas, ver as demandas e também ver o resultado de cada investimento, de cada ação em bem da população. Secretária, muito importante esse repasse, chega em boa hora. A gente viu que vai beneficiar também as ilos da cidade que tem essa questão e a adesão a esse projeto que também atende os idosos. Faz uma retrospectiva para a gente desse momento e a importância dele. A importância vem quando ele inicia o governo já repassando, porque as dificuldades da ciência social é quando essas verbas chegam atrasadas e não conseguem custear os nossos atendimentos ao público e essas entidades também. Então a grande importância desse momento foi a vinda do Floriano já no início de governo, já menos de 20 dias em janeiro, garantindo esse repasse. Porque como é um repasse anual, ele chegando em janeiro, ele já garante que durante o ano todo nós vamos receber essas verbas e também vamos conseguir beneficiar essas entidades. O aceite do São Paulo Amigo do Idoso, que é um selo que garante ao município a qualidade do serviço para o idoso. Isso foi de extremo importante para todos nós, principalmente dentro da ciência social, que a gente tem essa política pública para o idoso, uma grande preocupação. Esse programa de São Paulo Amigo do Idoso, ele faz com que haja algumas fases, são quatro fases para que a gente possa atingir esse selo. Não é algo que a gente vai conseguir inicialmente agora, é um programa durante o nosso governo, que são várias fases, mas isso vem agregar a importância que a gente tem que ter para a política pública do idoso. Muito bem. Em relação às políticas públicas para o idoso, você estava me falando alguns passos, alguns projetos. Você pode falar um pouquinho, dá uma palhinha só para a gente sobre o que vai acontecer em relação ao idoso? Nós vamos, a princípio, a primeira adesão, a primeira fase é a adesão, realmente o município, o prefeito se colocar à disposição e aceitar esse programa do governo do Estado de São Paulo. Um segundo momento, a segunda fase é a gente ter acesso e ter um trabalho junto ao Conselho do Idoso, que nós já temos na cidade e fundamentado com essas discussões. E terceiro e quarto são a qualidade dos serviços prestados. E aí a gente vai envolver todas as entidades assistenciais que têm como prioridade o atendimento ao idoso, vamos estar envolvendo as discussões com o Conselho do Idoso e os nossos trabalhos, tanto preventivos com a saúde, com a educação e assistência social. Então a gente entende que esses programas vão atingir de forma efetiva a qualidade do atendimento público prestado a essa população, entendendo a necessidade de um olhar diferenciado. Então a gente garante que a nossa intenção realmente é garantir ao longo desse governo ações propositivas para esse idoso, para que eles realmente sejam atendidos e beneficiados por esse programa. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo com a secretária, porque agora é hora de conferir as atrações culturais e as opções de lazer em Jacareí e região na Agenda Cultural com Maiara da Mata. Oi, gente! Hoje na sala Mário Lago, lá no Pátio dos Trilhos, tem uma programação bem legal. É o lançamento do DVD Casa de Causos. Será às 19h e a entrada é franca. Os causos são narrados por personagens de diferentes gerações que ouviram os relatos populares ao longo do tempo e hoje contam os detalhes para os apreciadores da memória cultural. O material foi produzido e finalizado ao longo do ano e o resultado será apresentado durante o lançamento do DVD. Agora, pensem aqui comigo. Romeu e Julieta, Otelo e Macbeth são obras grandiosas do dramaturgo William Shakespeare, obras mais compreendidas pelos adultos. Mas já pensou fazer crianças apreciarem essas histórias? Isso foi possível com o projeto Mini Shakespeare, que passou por Jacareí o ano passado. O projeto apresentou peças teatrais inspiradas nessas obras e fez crianças e adultos passearem pelo universo de Shakespeare. Depois do sucesso das apresentações, agora a Diretoria de Cultura da Fundação Cultural está com a exposição de todo o resultado e figurinos utilizados nas peças. Até o dia 15 de fevereiro dá para visitar a exposição, das 8h da manhã às 19h. Eu fui conferir de perto e está muito bacana, vale a pena. Um ótimo dia para vocês. Amanhã eu volto com dicas para o final de semana. Até lá. Muito obrigado, Mayara, pelas dicas de lazer e cultura. E o Banco do Povo Paulista, que é uma parceria entre o governo do Estado e as prefeituras, e destina-se a empreendedores formais ou informais que buscam microcrédito. Em Jacareí, esse serviço está em novo endereço. Vamos conferir. O maior programa estadual de microcrédito do país, o Banco do Povo, mudou de endereço aqui em Jacareí. E sobre isso eu converso agora com a secretária de Assistência Social da Prefeitura, Patrícia Juliane. Então, Patrícia, por que aconteceu essa mudança do endereço do Banco do Povo? Olha, Rodrigo, nós pensamos na localização, um acesso mais fácil aos munícipes. Aqui a gente vai poder unir tanto o trabalho do PAT, um atendimento ao trabalhador, e o Banco do Povo para o microempreendedor. Então, é um espaço mais amplo, que vai gerar mais conforto e uma condição melhor de atendimento para o usuário. Os horários permanecem os mesmos? Sim, nós vamos atender das 8 às 14 horas, como vem vindo atualmente, e vamos estar esperando todos aqui. E fala um pouquinho o que é o Banco do Povo e quem pode participar. O Banco do Povo é um programa do governo do Estado que possa facilitar o microempreendedor, possa trazer crédito para esse microempreendedor. O importante é que ele tenha uma residência fixa em Jacareí há mais de dois anos, que a sua empresa, tanto formal ou informal, ela tenha mais de seis meses de atuação, né? E os juros são muito menores do que o mercado, então as pessoas podem estar vindo aqui fazer o seu cadastro para que a gente possa desenvolver e promover esse desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Lembrando que o endereço novo do Banco do Povo é a Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. E o telefone para mais informações é o 3951-7943. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da cidade. Patrícia, o Banco do Povo, ele antes era ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora ele é ligado à sua pasta. O que isso significa? Isso significa para nós a oportunidade de fazer esses cadastramentos dentro da Secretaria de Assistência Social e poder ter um trabalho direto, um trabalho ligado à empregabilidade dessas pessoas que a gente monitora e acompanha nos nossos serviços. Para nós é um grande avanço, quando a diretoria vem para nós, em termos de organização e coordenação, para que a gente possa realmente atender aquelas pessoas que têm dificuldades e que estão lá nos auxílios da Bolsa Família ou no auxílio aluguel, que eles possam, nós só vamos conseguir melhorar o desenvolvimento econômico quando a gente conseguir gerar renda para essas pessoas, para que elas não precisam ser, precisem continuar sendo assistidas pelos programas de assistência social. E quando a gente traz o Banco do Povo para o mesmo local do Pátio, porque anteriormente eles estavam em lugares diferentes, a gente traz para um único espaço um atendimento direto ao trabalhador e direto ao empreendedor. Então isso facilita tanto a diretoria e a coordenação desses trabalhos, quanto o munícipe que vai em busca desse desenvolvimento econômico. Então para nós foi um grande desafio incorporar essa diretoria conosco, mas ela é de grande importância. Quando você entende que dentro da assistência social a gente tem uma entrada desses serviços e a forma da gente poder fazer com que a cidade cresça é realmente identificando essas pessoas e levando elas e gerando trabalho e renda. Então foi muito importante essa diretoria vir para nós. Secretária, eu queria falar um pouquinho agora da situação do bairro Rio Cumprido. A gente passou uma matéria aqui, as chuvas causaram alagamento, algumas famílias tiveram que sair das casas. Na matéria a gente acompanhou o trabalho do pessoal da Defesa Civil e também o trabalho da Secretaria de Assistência Social, que cadastrou essas famílias. Ali é uma área de risco para a população, é recorrente esse problema. Existem outras áreas aqui em Jacarei que também estão sendo afetadas pelas chuvas e pelas inundações. E como que é o trabalho da Secretaria junto a essas famílias? É isso uma grande preocupação. Realmente nós estamos, até março essas chuvas vão ser recorrentes. A gente tem um trabalho de grupo de calamidade. A gente coloca, existe um grupo que é, junto com a Defesa Civil, a saúde, a assistência social, no momento que se instala algum tipo de calamidade, algum tipo de dificuldade, ou essas inundações, existe um grupo de profissionais que são acionados para dar conta. Dentro da assistência social, independente do horário, nós fomos na madrugada, nós fomos acionados 11 horas, 2 horas da manhã, as assistências sociais que estão de plantão para esses serviços vão até as famílias, vão até a região. A gente mapeia. Quando a Defesa Civil interdita alguma casa, a gente faz um acompanhamento dessas famílias ou para as famílias delas, relocarem elas entre os familiares. Quando essas famílias não têm familiares para serem relocados, a gente procura. Não houve nenhuma necessidade de nenhum abrigo municipal, não houve isso. A gente conseguiu que essas pessoas estivessem em uma margem de segurança. A princípio, você precisa identificar, retirar essas famílias do local e colocar elas em lugares seguros. E informar essas famílias para que elas não voltem para essas casas, porque a gente tem realmente, até março, essa dificuldade. Então, quando a Defesa Civil interdita, é importante que a pessoa não volte. A assistência social identifica se precisa de colchões ou se precisa de alguma cesta básica, se algum alimento foi prejudicado. A gente também, junto com a saúde, orienta sobre os riscos da leptospirose. As crianças que possam ter febre em recorrência dessas enchentes. Então, o trabalho da assistência social é em loco, imediatamente no plantão, quando isso acontece, junto com a Defesa Civil e algumas outras secretarias também, que são importantes. A gente identifica essa necessidade e depois que essa calamidade, que nesse momento, num dia específico da inundação, após esse dia, essas famílias são assistidas pelos nossos serviços. Aí é um acompanhamento. Mas a gente entende e sabe que no Rio Cumprido tem algumas dificuldades em termos da regularização do bairro. Nós vamos precisar realmente unir forças ali para ajudar aqueles moradores, tanto com a Prolar, com as outras secretarias de infraestrutura, as outras assistências sociais. Nós vamos organizar junto aos vereadores também. Os vereadores estão se movimentando para poder acionar e auxiliar essas famílias. A gente sabe que são alguns lugares de risco. Tem outros na cidade. Mas é importante, nesse momento, a gente aproveitar que estamos aqui ao vivo e dizer para essas famílias que em qualquer momento que elas tenham um risco inicial de perigo, que elas saiam dessas casas, que elas desocupem essas casas. Quando começa a entrar água, que elas já realmente saiam para proteger as suas famílias. O governo tem todo um trabalho, um programa para atendê-las. Mas a primeira, a parte preventiva inicial, que a gente sempre pede e orienta é para que essas pessoas desocupem esses lugares o mais rápido possível. Muito trabalho. Um mês já assumindo a secretaria, mas já tem muito trabalho, né, Patrícia? É um grande desafio. Temos muito trabalho. Estamos encontrando uma população que anseia por mudanças. Estamos fazendo isso com tranquilidade. Temos uma boa notícia. Assistência Social volta a trabalhar oito horas a partir de segunda-feira. Então, nós vamos poder prestar um atendimento, né? Algumas secretarias já vão estar voltando, retomando alguns, os seus horários de oito horas. E nós, Assistência Social, ficamos muito felizes com essa oportunidade, né? Porque estamos diretamente ligados à população. É uma secretaria de extrema importância e que oferece o serviço que faz a diferença na população. Então, nós vamos estar atendendo até as cinco horas, vamos voltar o efetivo todo. E isso vai garantir um melhor atendimento para todas as nossas demandas. Mas estamos muito felizes. É como eu volto a falar, deixo aqui o meu agradecimento. Tanto à minha equipe, que vem conosco e aceitou esse desafio comigo, quanto aos funcionários dos efetivos que eu encontrei e os nossos amigos secretários, né? Existe uma força-tarefa em todos os secretários. Nós estamos com ações unidas, intensificadas. Realmente, não temos as secretarias trabalhando de forma isolada. Isso é muito forte nesse governo e eu deixo a minha gratidão por todos os meus parceiros. Muito bom. Secretária, uma outra questão também que nós já fizemos programas aqui na TV Câmara, são as pessoas em situação de rua, né? Aqui em Jacarei. Nós temos situações diferentes. Temos pessoas que têm um certo grau de envolvimento com o CRAC em algumas regiões da cidade e tem outras pessoas que não necessariamente têm essa relação com o entorpecente, mas também estão em situação de rua. A gente sabe que tem um trabalho importante do Centro Pop, também temos o Abrigo. Existe alguma novidade, alguma estratégia nova em relação à abordagem dessas pessoas? Isso é um dos grandes e talvez um dos maiores desafios que eu encontrei nesse início de governo, né? A gente vê que é uma demanda que está crescendo. A questão socioeconômica tem feito isso, né? Existem realmente dentro da assistência social três tipos de trabalhos, né? Que é a casa de passagem, o Centro Pop e a abordagem de rua. A maior parte das pessoas que estão na rua são monitoradas e a assistência social tem todo o acompanhamento deles, onde as famílias moram, quais são as necessidades deles. É um trabalho de abordagem, mas de convencimento. Nós não temos a oportunidade de retirá-los sem que eles queiram. Isso é importante que a gente deixe para a população, esse recado. O trabalho de abordagem é um trabalho diário de convencimento. Então, essas pessoas são abordadas pelos nossos serviços de manhã e à tarde, por esses funcionários que tentam convencer. Ali há um elo de parceria para que ninguém se sinta forçado a sair da rua e nós não podemos ter nenhuma ação diferenciada. É pelo convencimento para que essas pessoas possam ser assistidas. Depois, no Centro Pop, que a gente está tentando retornar o serviço para o centro, porque hoje ele está alocado junto com a casa de passagem e a gente está retomando em breve, a gente retoma ele para o centro, para que no Centro Pop a gente possa realmente convencer, entrar em contato com essa família, ver quais são os documentos que eles precisam. Existe um trabalho muito sério em termos de moradores de rua, mas a gente identifica que é um trabalho delicado, porque nós precisamos ter essa possibilidade de convencimento. E a gente sabe que eles têm que aderir, e com muito respeito. A assistência social preserva os direitos deles também e com muita delicadeza vai abordando essas pessoas e ofertando os serviços que a assistência presta. Mas nós entendemos que isso é algo sério e importante, tanto pela segurança do munícipe, quanto pela segurança dessas pessoas, particularmente na casa de passagem, que é a nossa referência ali na Lucas Nogueira Garcês. O que a gente... nós já fomos com cinco secretários lá. Já levamos secretário de infraestrutura, porque temos algumas dificuldades de instalação. São instalações precárias também. Já fui com o secretário de segurança, já fui com o secretário de governo, já fui com o secretário de infraestrutura. Na primeira semana, quando eu identifiquei essa dificuldade, principalmente na questão estrutural e a qualidade dos serviços dos funcionários, nós já fizemos uma força tarefa dos secretários estarem em loco pensando nessa situação. Então, essa questão dos moradores de rua, ela envolve toda uma questão econômica do país também, que essas pessoas estão migrando para a rua, mas nós entendemos que isso não é somente da assistência social. Nós só vamos conseguir efetivamente, quando estivermos... e estamos tendo já, conseguindo com todas as outras secretarias, pensar ações que possam ser mais rápidas nesse trato com essas pessoas, para que a gente possa realmente melhorar de novo a qualidade das praças para os munícipes, para que essas pessoas tenham uma recepção nas suas famílias e no trabalho em renda novamente. Então, precisa ser ofertado. É um assunto muito delicado, mas que a gente tem muita clareza do desafio que a gente encontra, mas é importante deixar aqui para todos que estão nos ouvindo, que a secretaria é muito atenta, existem vários trabalhos, eles estão feitos normalmente, estão sendo feitos diariamente com esses moradores e esses acompanhamentos, até para garantir a segurança deles também e das pessoas que estão na rua. Mas é algo que a gente já identificamos na primeira semana, eu já fui com todos os secretários, já estamos pensando em muitas ações rápidas, né? Acho que a gente, enquanto a gente, quando a gente fala das pessoas, a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que ser o mais ágil que a gente puder, né? Para oferecer a qualidade. Mas a Prefeitura, ela oferece três serviços básicos, que são importantes, mas nós precisamos, diariamente, conquistando essas pessoas. Já temos alguns índices das pessoas que são retiradas, realmente, algumas são inseridas, algumas são empregadas, né? E começam essa construção. E a gente tem também, né? Falando de população de rua, que são os migrantes. Então, existem muitas outras pessoas, alguns moradores de rua, que vêm de outras cidades, de outros estados. Então, eles acabam permanecendo. Então, a gente tem um acompanhamento de quem realmente é morador de Jacareí, morador de rua de Jacareí. Tem um vínculo familiar na cidade e as pessoas estão de passagem por aqui. Exatamente. Tem as pessoas que estão de passagem, né? Que a gente até fala casa de passagem, mas é uma casa transitória, né? É uma casa transitória. Eles têm lá almoço, café da manhã, jantar, tem todo o monitoramento, né? De alimentação, acompanhamento de alimentação. A gente consegue conversar e dialogar com eles dentro da casa de passagem, da casa transitória. E esse trabalho é feito também com o Centro Pop, oferecendo possibilidades, né? Algumas oficinas que a gente tem são, inicialmente, a gente está retornando para a cidade. E isso, quando vier esse serviço para a cidade, a gente vai ter condições de oferecer oficinas de empregabilidade, né? Porque a intenção é você mostrar para esse planeador de rua que ele pode sair da rua, né? Que ele vai ter oportunidade. E quando a gente fala do trabalho e renda, né? Quando a gente fala do PAT, do Banco do Povo, né? De alguma forma, a gente identificando algumas pessoas que têm essa intenção, a gente consegue facilitar, né? A empregabilidade de saída da rua. Porque essa pessoa só vai sair da rua, realmente, quando ela tiver as oportunidades, né? E é importante ressaltar que em alguns com esses moradores de rua que estão realmente envolvidos com drogas, com alguma relação ao crack, que é algo muito delicado também na cidade, a gente tem o CAPS e uma parceria com a saúde, né? Então, realmente, é uma política pública para morador de rua. Não é só da ciência social. É de um governo que tem que pensar nesse munícipe, que é um munícipe como eu, como você, que por algum motivo decorrente da família ou dele, chegou a essa situação de rua. Nós fizemos já alguns programas, inclusive, o programa Colaboração se chamava Saindo da Rua, que a gente conversou com pessoas que já saíram dessa situação de rua, foram reinseridas na sociedade e também acompanhamos uma ação também de uma organização não governamental que atende também, distribui alimento. E, realmente, é muito isso que você falou. É necessário o envolvimento dessas pessoas, o apoio da família. Existe uma quebra de confiança, muitas vezes. A família já não acredita por todas as pessoas reincidirem, muitas vezes, nessa melhora. É um trabalho mesmo de longo prazo, né? É um trabalho de formiguinha, como dizem. É importante você ressaltar que, dentro da ciência social, para nós, a gente também precisa, esse vínculo de confiança também é feito com o profissional. Então, nós não podemos agir de forma austera em nenhum momento e violar os direitos dessas pessoas. Então, essa construção entre assistente social, a equipe de abordagem e o morador de rua, também não pode ser quebrada. Existe uma confiança ali, né? Porque, para a gente conseguir tirá-lo, a gente precisa que ele confie na gente, que confie nos nossos propósitos, que ele possa compreender os serviços que a gente ofereça. Então, essa quebra, realmente, de confiança não pode acontecer entre o serviço, né? Então, por isso que a gente sabe que o serviço é diariamente e que a gente vai conseguir retirar algumas dessas pessoas com o aporte e o suporte dessa família, mas, principalmente, com o que a gente puder oferecer de programa, né? Mas o importante é deixar para as pessoas que a gente tenha um olhar de muito respeito por essas pessoas, né? Cada um tem a sua história de vida, por um motivo que estão ali. A gente respeita essas pessoas e entende que isso faz parte do desenvolvimento da cidade, socioeconômico, isso é um problema de todos nós, né? Existe a sociedade civil também, que é muito parceira, algumas entidades religiosas que também auxiliam nesses moradores. Então, é uma política pública que chama atenção para todas as pessoas, né? Para a sociedade civil, para o governo, para as secretarias. Então, é importante deixar hoje que nós sabemos onde eles estão, recebemos quase que diariamente algumas solicitações dos munícipes, porque tem algumas coisas que dificultam, às vezes, o trabalho, às vezes, eles estão em locais que atrapalham, né? O andamento e o funcionamento de alguns serviços. E a gente tem esse cuidado. Todas as vezes que a gente é acionado, a equipe de abordagem vai no local e vai tentando convencer essas pessoas a saírem de forma tranquila e buscarem a ajuda que a gente possa oferecer. Tá certo. Muito obrigado. Bom, o Bom Dia Jacari termina agora. Você acompanhou aqui hoje a presença da nossa secretária de Assistência Social, que participou conosco aqui no segundo bloco. Também agradeço a presença do Ícaro Leal, que esteve com a gente no primeiro bloco. E acompanha as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Câmara Jacareí, ou na nossa página no Facebook, facebook.com.br TV Câmara Jacareí. Não se esqueça que nós temos a reprise desse programa às 11 horas da manhã. Amanhã teremos um Bom Dia Jacareí recheado de atrações culturais. Você vai conhecer produções audiovisuais aqui de Jacareí que estão ganhando o mundo, participando de festivais internacionais. E vamos receber também aqui no estúdio o Ale Freitas, que vai tocar aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho de música e vai falar um pouco mais sobre a sua carreira. É amanhã, sexta-feira. Estamos esperando por você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri